Música Não passa o tempo, ao menos para mim Eu tomo comprimidos e sigo sem dormir Vejo tantas portas, não há onde atacar Já desistem laços, alguém encontrou pra cá Traga, traga Todos os perfumes, tô daquele lugar Todas as misérias e tudo mais virar Cada movimento, o sol sobre você Cada mão, meu velho, e cada noite você Talvez eu mora, sou do ar Talvez eu mora, sou do ar Poucas garantias A parada às noites Nada desse mundo tem tanto valor Todos os vizinhos parecem saber Minas são seus olhares, só eu e você Yeah Vem o novo mundo, a rádio, a TV Vem o comissário, hoje no céu também Todos querem algo, sangue, eu não sei quem Vem o comissário, hoje no céu também Vem o comissário, hoje no céu também Vem o comissário, hoje no céu também Tchau, 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 tchau Não se faça o tempo, alunos para mim Se já tiver vacilhas, e se não se dormir Tiro nos gostados, não me encarar Não existem lapsos, alguém que se unirá Tome o teu amor, isso é igual 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 A CIDADE NO BRASIL